Fala galera do canal Paixão Pro Corrida, depois da vinheta, Lindy Spield Runner. Esse que é o novo tênis da Lindy, que é o Lindy Gravity Flux 2. Quer saber tudo sobre esse tênis? Depois da vinheta eu te conto tudo. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão Pro Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E hoje eu estou trazendo para vocês o Lindy Gravity Flux 2, que mudou tudo. Cara, tecnologia nova, palmilha nova, cabedal novo. Cara, vocês vão se apaixonar por esse tênis. Mas antes de a gente chegar e começar a falar sobre esse tênis, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação duas vezes. Deixe o seu like ou o seu dislike. Segue também a gente nas redes sociais aqui no nosso Instagram, Paixão Pro Corridas. É, que esse ano vai ter muitos sorteios lá. Segue também a gente no nosso Twitter. Seja membro do nosso canal, pagando o que você puder. Ou se não, aqui, ajudando a gente aqui com o CarriCode. E no final desse vídeo, você deixe o seu comentário, falando o que você está achando do nosso canal, Paixão Pro Corrida. E o que nós precisamos melhorar. Coloca aí embaixo. Não estou respondendo muito. Provavelmente, quando esse vídeo aqui está saindo, mas eu já treinei com ele. Porque, você sabe, eu não vou fazer mais vídeo agora todos os dias. Vou dizer para vocês hoje as minhas primeiras impressões sobre esse tênis aqui, o Lindy Gravity Flux 2. Cara, com a tecnologia, com o outro Viancunho. Com a tecnologia nova, que é o Impulse Pro+. Cara, muito macio. E eu vou dizer para você. Cara, é fantástico esse tênis no pé. Vou mostrar agora para vocês tudo o que vem nele. E depois eu volto aqui para nós terminarmos com chave de ouro. Que eu vou contar para vocês uma grande surpresa. Fique ligado. Vamos lá? Fala, galera. Apresento a você o novo marco na evolução do atletismo, o Lindy Gravity Flux 2. Com este lançamento, oferecemos uma experiência sem precedente em conforto, desempenho e estilo. Cabedal Mesh Tec. Muito bonito. Esse tênis que vem de várias cores. Você pode ver aí o cabedal dele. Esse cabedal, adicionando uma camada dupla e fio de monofilamento ao cabedal, proporcionando mais respirabilidade para seus pés. Você vê ele todo furadinho. Bem furadinho. A lingueta, bem no estilo que todo corredor gosta. Aqui atrás, o contraforte. Rapaz, me surpreendeu muito. Seu pé fica bem seguro. Não fica parecendo aquele tipo cano de PVC. É um tênis maravilhoso. Aí a lingueta. A lingueta bem... Olha, é muito gostoso você pegar na lingueta. Ela é maravilhosa. Aí a tecnologia Impulse ProBase, que dá uma leveza para o pé, absorve os impactos e devolve o impulso, aumentando ainda mais o conforto ao caminhar. Você vê que ele é muito macio. Muito macio mesmo. Da ponta até o calcanho. Olha, essa maneira que a Lidy fez no tênis é fantástica. Aí você vê atrás. Você vê atrás esse puxador para dar mais força para quando você for calçar. Aí a borracha Dex. Adicione a resistência, durabilidade e maior aderência ao solo, permitindo que você se sinta mais confiante ao correr. Cara, é... E aí a palmilha ultrafon ortolítica. Palmilha termodada de alta performance, garantindo um encaixe perfeito e mais segurança, enquanto proporciona uma sensação extra de conforto. É muito confortável. E ele pesa 242... Ele pesa 292 gramas. Tem nessa cor. Olha que cor linda. Muito bonito. Tem várias cores. A cor tradicional que eu gosto, que é essa daí. E aí você vê ele no meu pé. Dá uma olhadinha aí no meu pé. Olha o conforto que esse tênis traz para você. Ele é macio. O Impulse Pro Mais é fantástico. Juntando com a palmilha ultrafon ortolítica, é a junção perfeita no tênis, no seu pé. Para correr, é muito gostoso. É maravilhoso. Eu já corri com ele. Ele é muito macio. Ele é muito confortável. Você vai sentir o seu pé como se estivesse dentro de uma meia. Porque o tênis é show de bola. Você vai se impressionar quando você compra esse tênis. É um tênis que eu recomendo para correr uma meia maratona de olho fechado. Vamos lá terminar. Então, galera, você viu aí tudo sobre esse tênis. Maravilhoso. Cabedal. Lingueta. Tecnologia Impulse Pro Mais. A borracha Dex. E a palmilha ultrafon. Que é fantástica. Quando eu estou pisando aqui, eu estou com outro no meu pé. Cara, parece que você está pisando dentro de gel. E quando você começa a correr com ele, ele te dá uma resposta incrível. Cara, eu posso dizer para você que a Lindy se superou. Cara, ele coloca aí os tênis da Olímpico aí de entrada. Aqueles tênis do corre 1 para baixo no bolso. Você sabe que eu tenho corre aqui. Cara, é... Para mim, ele é melhor do que o Olímpico Corre Vento, Olímpico Reverso, Olímpico Charlie de 3, Charlie de 4, Olímpico... Que eu estava aqui... Me esqueci, meu amigo, que eu estava... Ele passa nesses tênis aí da Olímpico tranquilo. Cara, eu recomendo tranquilo para você comprar esse tênis para corrida. Você viu o peso, né? 294 gramas no número 42. Cara, fica aí para vocês a dica. E a grande surpresa é o seguinte. Esse tênis aqui é lançamento da Lindy. Se você entrar aqui nesse... Aqui, ó. Lindy.com.br Você vai lá e vai procurar o tênis Lindy Gravity Flux 2. Escolhe o seu número. E no final da compra, você coloca lá no local de cupom Paixão por Corrida às 10, que você vai ter 10% de desconto. E esse tênis vai sair para você abaixo de 200 reais. E eu quero dizer para você, vocês vão se surpreender com esse tênis novo da Lindy. O Gravity Flux 2 superou todas as minhas expectativas de tênis de corrida. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, que a gente vai estar falando dos treinos que eu fiz com ele. Até mais!